Na manhã desta sexta-feira foi realizada no 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Araranguá uma cerimônia para a promoção de quatro policiais militares. Será uma data de promoção, ou seja, aqueles policiais militares que fizeram por merecer, eles estão sendo promovidos na data de hoje. Nós temos um oficial, um tenente, que está sendo promovido ao posto acima, bem como também três praças. Um segundo sargento, que está indo a primeiro, e dois soldados que estão sendo promovidos à graduação de cabo. Trata-se então do tenente Bilhalva, que está saindo do posto de segundo tenente para primeiro tenente, ou seja, ele está ingressando num outro posto da carreira militar, para que futuramente possa ser capitão, possa ser major. O sargento Espíndola, que é o comandante de Meleiro, que semana que vem vai passar o comando de Meleiro para o sargento Mauro. O sargento Espíndola, ele é segundo sargento, está sendo guindado à posição de primeiro sargento, ou seja, um sargento mais antigo, mais experiente. E dois soldados aqui de Araranguá, o soldado Jean e o soldado Coelho, que estão passando para a graduação de cabo. O soldado Jean, diga-se de passagem, até ontem ele era o soldado mais antigo da Polícia Militar de Santa Catarina, o soldado mais antigo de todos que tínhamos, até ontem, na Polícia de Santa Catarina. Então hoje ele passa a ser cabo da Polícia Militar, porque fez por onde e fez por merecer. Autoridades militares, políticas, amigos e familiares dos policiais promovidos participaram da solenidade. Uma data de congraçamento, né? Todos os amigos aqui dentro da caserna, dentro do quartel, os familiares, os amigos da comunidade, porque são pessoas extremamente benquistas por onde passaram ou por onde hoje estão servindo, estão aqui dentro do nosso quartel e que vocês podem verificar aqui nessa nossa solenidade.